Sabemos que os quadrinhos da Marvel já apresentaram aos fãs diversas equipes. Uma que não é tão conhecida assim, mas tem uma característica peculiar, são os Thunderbolts. O time é composto por vilões, que querem se redimir dos erros dos seus passados e passarem a atuar como heróis. Apesar disso, muitos deles ainda costumam usar aqueles métodos meio questionáveis. Algumas pistas dão a entender que eles podem em breve estar chegando no universo cinematográfico da Marvel. E quase todas são cortesia da série Falcão e Soldado Invernal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quem são os Thunderbolts. Se você não me conhece, eu sou o Leo. Então já se inscreve aí pra não perder as próximas dicas, análises e listas de filmes e séries que tanto amamos. E sem enrolação, bora pro vídeo. O governo quer ter seus próprios heróis. A primeira pista sobre a possível inclusão dos Thunderbolts nos filmes da Marvel tem relação com o agente americano. Personagem de Falcão e Soldado Invernal, série da Marvel pro Disney+. O motivo é que nos quadrinhos, John Walker foi escolhido pelo governo americano pra substituir o Capitão América em uma ocasião. Que se comprovou na série também, mas agora o santo é com escudo, então é um sucesso. Mas o foco não é esse. Quem sabe o governo americano já possa estar pensando em lançar mais heróis por conta própria. O Barão Zemo pode ser um dos líderes dos Thunderbolts. Ainda falando a respeito de Falcão e Soldado Invernal, um personagem que volta na série e tem uma grande presença é o Barão Zemo. Que foi o vilão de Capitão América Guerra Civil. Que também é personagem na série que se encontra atualmente preso na balsa. Ou será que não? E segundo, é que nos quadrinhos da Marvel, o Barão Zemo foi justamente um dos fundadores dos Thunderbolts. Quem sabe ele não pode estar pensando em fazer isso aí. A gente nunca sabe, né? Ele tira umas cartas da manga muito louca. Os filmes da Marvel já introduziram alguns integrantes dos Thunderbolts. A Marvel já apresentou pra nós alguns membros de equipes de vilões em seu universo cinematográfico. Dois deles são a Fantasma e o Abominável. Foram vilões de Homem-Formiga e a Vespa e Incrível Hulk, respectivamente. Não é absurdo pensar que os dois personagens podem querer se redimir pelos seus atos e se tornarem integrantes da equipe. Outro nome que a gente pode citar, por exemplo, é o General Ross. Que vai aparecer em breve no filme da Viúva Negra. Ele não chegou a ser um integrante da equipe nos quadrinhos, mas vale lembrar que ele criou o Tratado de Sokovia. Assim, pra garantir que os super-heróis respondam às autoridades, ele pode muito bem querer idealizar os Thunderbolts. Chamando o Zemo pra ser o responsável, talvez. Quem sabe? Por fim, a gente também não pode se esquecer que o Buck, o Soldado do Invernal, é outro nome que já participou dessa equipe nos quadrinhos. E foi justamente apresentado como vilão. Mas desde então ele teve todo um trajeto pra voltar a ser um herói. Que é enquadrado perfeitamente na proposta do time. Essas são as pistas sobre a possível chegada dos Thunderbolts aos filmes da Marvel. Mas o que nos resta é aguardar e tentar descobrir. Ficar conversando sobre o que a gente acha que vai acontecer nesse futuro. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não deixa de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube saber que você quer ficar por dentro das próximas novidades. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever pra ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E de deixar seu like aqui embaixo. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho